90 segundos para o DJ Nasdaq Sprat, valendo! Cara, cara de puta! O que é esse Google? Corro, 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 corro Cara de puro Orra, mano Mais um pouquinho de 90 segundos Para DJ Will Esquite A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O mundo é diferente, dá ponte pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai treinar, vai estudar, vai tentar, vai se esforçar, então vai fazer honra nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 10 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a palma aí, geral? Vamos lá. 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 Cê é louco, a seguradinha de costa aí moleque Qual a idade do Raylan atualmente? Treze Porra Vai deixar uma criança Orra Vem, vem, vem Aqui é um, certo? Lá é dois, beleza? É isso Rapaziada, quem gostou da performance do Gerhard Garcia faz barulho aí Isso aí, parabéns Quem gostou do Raylan Não, 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 não Quem gostou da performance do Raylan Vai, barulho Né, mano? Quem, de repente, menina aí, bonitão, pá, longuinho Todo gatão Outra fita, né? É Vamos aí? Vai Então vamos lá Vamos chamar, hein? Jurados, então, hein? Ei Vai, vai Vai, vai Pode pá Dois Um Jurados Uh DJ Raylan Já fica aqui, já DJ Raylan, 90 segundos Valendo Dois Scratch A CIDADE NO BRASIL 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 10 SEGUNDOS MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo, jurados, ok? Vamos lá então, RM. Dividindo a numeração no 3, 2, 1, 0. Saúde, salva para o DJ Will Martins. Foi para a final. Parabéns, parabéns, Railan. Parabéns, Red Garcia. Parabéns, Nasga. Certo? Valeu, jurados. DJ Paul, DJ Soul Jazz, DJ Nedu. Por favor, vem tirar uma foto com a gente aqui. O campeão aqui, pô. Vai ter o copo de um de gravatação. No meio, no meio, por favor, no meio. Pô, vamos fazer a foto aqui, pô, com o campeão. Salva de salva para o Will Martins. Valeu, galera, pela audiência. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado a você que estava aí até agora conosco. Valeu. Uma salva de salva para vocês também. Uma salva de salva.